Fala empreendedor, tudo bom? Nesse vídeo eu vou ensinar você como você faz uma página no Facebook pra você monetizar de uma forma muito fácil e rápida. Opa, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vou ensinar você como você cria a sua página do zero e assim você pode começar a dar o seu primeiro passo pra começar a monetizar a sua fanpage. Bom, primeira coisa, eu vou deixar o link aqui na descrição, esse aqui ó, do facebook.pagescreatium. Esse aqui vai entrar nessa página e assim você pode começar a fazer os seus primeiros passos. Bom, primeiro você entra nessa parte comunidade ou figura pública, você coloca começar. Bom, vou colocar aqui uma página no caso, né, que eu vou começar a criar e assim você pode fazer qualquer uma. Pode fazer qualquer outra aí, procura aí como eu ensinei pra você, como você procura páginas aqui no buscador do próprio Facebook, tá? Eu vou colocar aqui um exemplo pra você, mas pessoal, é uma coisa que eu sempre falo, não copia o que eu tô falando, sabe? Porque vai ter um monte de gente aí, já, ó, tem 30 mil inscritos, quase 30 mil inscritos aqui no canal. Imagina se todo mundo criar esse tipo de fanpage. Então tenha criatividade, saia um pouco da caixa, né, dessa zona de conforto, pensa um pouquinho e crie uma página diferenciada. Porque é isso que vai fazer a diferença. Existem diversos nichos pra você trabalhar. Não vai copiar o mesmo aí que eu tô fazendo aí, porque aí no caso, né, imagina, 30 mil pessoas criando, aí a concorrência vai crescer lá em cima. E sempre quando acontece isso, as coisas acabam dando errado. Porque daí o Facebook vai começar a ver que tem muita gente criando isso e vai acabar colocando algumas restrições, tá? Bom, então vamos aqui, ó, vou colocar aqui, ó, receitas fáceis. Aqui embaixo eu vou colocar site de saúde e bem-estar. Aí, clica em continuar, aqui você tem que ficar procurando quais as categorias que vai entrar, tá? Clica em continuar. Espera um pouquinho aqui que vai aparecer, né, a próxima, próximo passo. Aí aqui você vai colocar uma capa de, na verdade, uma foto de perfil, né, que você pode colocar aqui na sua fanpage. Isso aí eu vou ensinar depois, no próximo vídeo, como você criar a sua fanpage, no caso, as imagens, né, sendo o seu banner e também sua foto de perfil. É uma coisa bem fácil, pessoal, não se apegue a foto de perfil, a banner. A banner até que seria um pouquinho legal você se apegar, mas não tanto, tá? Eu vejo pessoas aí criando logotipo, criando foto de perfil e fica travado nisso e que isso não vai render alguma grana pra ela. O que vai render grana pra você, na verdade, são a execução do seu negócio. Que seria você criar a sua fanpage primeiro e depois você colocar os vídeos dentro da sua fanpage, tá? Então, se você se travar nessa parte aqui, ó, infelizmente você não vai conseguir ganhar dinheiro rápido, tá? Então, na verdade, eu vou até ignorar aqui, depois eu faço. No próximo vídeo eu vou ensinar você como você cria um banner e também a foto de perfil. Clicar aqui de novo e ignorar, né, porque depois no próximo vídeo eu vou estar ensinando. Depois, pra você configurar as mensagens automáticas, quando a pessoa acessa a sua fanpage, você clica aqui, ó. Definições, ela vai acabar recebendo a mensagem, mensagens e depois você pode ativar as mensagens que são enviadas automaticamente pra ela, tá? Aqui, ó. Você coloca aqui, ó, lá, Diogo, tal, né, que no caso vai ser a pessoa. Ou você pode alterar a mensagem aqui também. E pronto, você aqui ativou a mensagem automática, tá? O próximo passo pra você ativar as mensagens instantâneas é você clicar aqui, ó, na caixa de entrada. Depois, você espera aparecer aqui o campo no lado esquerdo, no qual você pode colocar respostas automáticas. E assim você clica nessa parte aqui, ó. Você clica aqui e depois você ativa ela, tá? Vai estar assim, ó, desativado e depois você ativa ela e pronto. Você vai configurar também as mensagens instantâneas pras pessoas receberem as suas mensagens no Messenger, ok? Bom, espero que tenha ajudado você com essa dica aí de como você criar a sua fanpage de uma forma rápida e fácil. Então eu fico por aqui, forte abraço, Diogo Mitsuda, fiquem com Deus, tchau, tchau!